Obrigada, Dani, pelas informações. A família de uma adolescente atacada por um pitbull em Governador Valadares, no leste do estado, começou uma campanha para ajudar a jovem a arrecadar dinheiro para cirurgias que devem ser necessárias quando ela deixar o hospital. Depois do ataque, Carla ficou em estado grave e teve o rosto desfigurado. A adolescente de 16 anos foi atacada no início do mês dentro de casa por um cão da raça pitbull, que era da família e ficou com o rosto desfigurado. Ela foi trazida para Belo Horizonte. Eu estava trabalhando no momento, meus vizinhos me ligaram, falaram que o cachorro estava mordendo a minha filha. Foi onde eu pedi para chamar a polícia, eles chamaram, precisaram de matar o cachorro, o cachorro soltar ela. Eu queria estar no lugar dela no momento que eu vi ela. Carla continua internada aqui no hospital João XXIII e, de acordo com a família, o estágio de saúde dela é estável. Parentes informaram ainda que o pitbull atacou a jovem depois dela sofrer um ataque epilético. O animal teria se assustado e avançado no rosto da vítima. Ele era dócil, ele saía para a rua, ele voltava, nunca mordeu ninguém, foi a primeira vez que isso foi acontecer. Agora, o desejo é de conseguir o dinheiro para realizar a cirurgia de reconstrução do rosto de Carla. A família da adolescente já começou uma campanha e conta com a ajuda de todos. Vai ter que passar por outra cirurgia, depois tem vários exames ainda, para depois dar uma certeza certa do que vai acontecer. Quem quiser e puder ajudar a família da Carla pode entrar em contato com a produção do Jornal da Alterosa por meio do nosso WhatsApp 99153-5540-DDD.